Pronto pessoal, acabei de chegar em casa, graças a Deus Fui resolver umas coisas na rua pessoal, acabei gravando aí alguns vídeos pra vocês Se eu tô sem sair de casa já tá com uns dias, mas assim que eu puder Eu vou tá gravando vídeo pra vocês, tá? Assim que eu sair pessoal, sempre quando eu saio eu gravo E o bom pessoal, que vocês me acompanham aqui, os vídeos que eu trago pra vocês São vários vídeos do meu dia a dia Eu saí pra resolver uma coisa na rua, né? Fui lá no centro da cidade Deixa eu ver o que que eu fui fazer, meu pessoal Ah, deixa eu ver aqui, ah, fui pagar um trem lá, uma conta E através dessa ida minha até o centro da cidade Acabei gravando aí alguns vídeos pra vocês e isso porque eu não saí, tá pessoal? Assim que eu for pro lado do interior, que eu gosto muito desses lugares Eu moro na cidade, mas eu não gosto, tá pessoal? Assim que eu for pro interior, eu vou tá gravando vários vídeos pra vocês, se Deus quiser, tá? Pra vocês conhecerem aí como é que tá o tempo aqui no interior E outra coisa pessoal, não vai faltar vídeo pra vocês Vai ter vídeo aqui de inverno a verão, tá? Então, de inverno a verão sempre vai ter vídeo Você vai dar minha acompanha no inverno Vai tá me acompanhando durante a noite Vai tá me acompanhando pessoal durante o verão bravo aqui Que o verão aqui quando pega pessoal, não é brincadeira Então pessoal, vocês vão tá me acompanhando Acompanhando essas trajetórias minhas aí, tá? É só você tá me seguindo Se tiver das outras plataformas, que sempre eu ponho os vídeos em todas, tá pessoal? Então deixa o coraçãozinho, me siga, tá pessoal? Pra tá me ajudando E se Deus quiser, logo logo A gente vai tá conquistando aí a placa de 100 mil inscritos aqui Da plataforma do YouTube, tá bom? Então pessoal, um ótimo sábado pra vocês Que eu já tinha desejado, mas vou desejar novamente Um ótimo final de semana Que Deus possa tá abençoando você E toda a sua família, tá bom pessoal? Deixa eu tá colocando aqui a chave aqui A moto que eu deixo sempre a chave aqui na garagem, tá pessoal? Na moto mesmo Que faça a seguida quando eu vou sair Então pessoal, um grande abraço pra vocês Fiquem todos com Deus, tá?